Preparando o jantar na mansão comigo, bora ver o que eu fiz aí pro jantar. Essa receita é bem simples, então se você quiser reproduzir em casa, dá numa boa. Peguei umas batatas e comecei a cortar lindamente numa vibe bem Masterchef. Eu adoro cozinhar, mas por conta das gravações eu acabo não tendo muito tempo. E como vocês sabem que eu adoro gravar, resolvi gravar cozinhando. Comenta aí se você sabe o que eu tô preparando pro jantar de hoje. Nesse tabuleiro de bolo, que eu acho que eu usei no máximo uma vez pra fazer bolo, eu joguei as batatas e o creme pra ficar tudo bem cremudinho. Se você já tá com água na boca, deixa o like pra eu saber. Pra temperar a carne eu gosto de usar apenas sal e azeite, que eu acho que é o suficiente. E as batatinhas gratinadas já estavam prontas e modéstia à parte, eu mandei muito bem. Olha essa carinha aí. Se você jantaria aqui em casa, comeria essa comidinha, você tem que se inscrever no canal agora. Um beijo!